Bora, eu vou fazer ao vivo, porque eu já ganhei um bocado aqui. Nunca sei não ao vivo, sempre sei que é. Quando chegar ao vivo é o Pedro, né? É. Fazer no Facebook a transmissão, segura aí, Pedro. Bota aí, filma o jogo aí. Vai lá. Bora, Sérgio, presta atenção, viu? Pra dizer que eu tô ensinando você. Você vai, depois aí? Olha aí, tudo bem. Sinuca, sinuquinha, né? Atenção! Vai na luz, ó. Tem, tem. Bora lá. Vou ganhar desse aqui, galera. Ele não ganhou a minha, viu? Um patinho, um patinho. Esse aqui é um patinho. Já saiu errado, ó. Se lascou rápido. Segura aqui, João. Vamos começar de novo? Vamos começar de novo? O que aí? Se perder, 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 se perder. Já tá tudo pra isso, ó. Armou, armou, armou. Armadinha. Oxi. Oxi. Chegou? Ei, tu tá entregando o jogo, é? Não, velho. Tá deixando. Tá deixando. Tá deixando. Dá de perceber aí. Será que tu tá deixando? Nossa. Chegou? Chegou? Chegou. Eu não vi não, chegou? As duas bolas coladas, mas o resto tá descolado. Descolado só, Cris. Deixa eu deixar nada pra você. Colei minha bola. Que que é essa tacada? Aí. Não, vamos ter que fazer. É a cachorrada. Caiu. Tá nervoso já. Já tá dizendo que ia perder o jogo, rapaz. Devoz não. Não. Tá pensativo agora. Não, não deixou nada pra mim. Só assim. Tá tensa, tá tensa. Tá parecendo uma final. Tô ligado. Cinquenta mil reais na roda. Papai Niquimau. Aí, Mike. Eu perdi. Quanto preparados? Tá pra onde, homem? Sei lá. A gente tá montando aí. A gente tá montando. A gente tá montando hoje. Pronto, sinuca. Só gosto. Eu sou o nome ratadzante, sinuca, né? Poxa, qual é a minha? Minha azul. Uma chapulha nessa bola. Colada, porra. Escolar ela. Colei de novo. Dei três tacadas perdidas nessa bola. E aqui não passa. Você perde um jogo. Dá de matar a vista aí no meio. Dá de derrubar. Pronto, e agora? Agora tchau. Tu acha que vai... Já fecha o jogo daí? Não fecha não, porque essa boca aqui não cagam essas bolas. Senão que é muito apertada. Oxi. Vai ser lambretada. Vai sair que nem eu saí. Rapaz. É pra deixar ganhar, hein? Oxi. Você não cegou, meu filho? Você deu o quê? Você não cegou. Não cegou. Não cegou não. Não bota aí. Não bota aí. Começa a outra. Como é essa outra? Oxi. Dá um negado com esse jogo aí. Dá pra ser que tu tenha cegado. Não cegou não, velho. Marra. Vai baixar isso. Vai. Uma chancezinha ótima, hein? Boa essa chance aí. Chance de tirar o capote, ó. Tira o capote, tira o capote, tira o capote, tira o capote. Aí, macho. Aí é foda. Acaba com o jogo do cara. Da cola a minha bola, ó. Olha. Tá com cheirinho de labretto? Não, eu tô com uma bola colada, não tem como eu dar capote nele, não. Olha, a bola colada. Vem ali, eu tô colada. A bola colada desce como eu dar capote. Só se for uma só com tudo, né? Cá não. Agora descolo ela. Pronto, tá descolada. E agora? E agora? Igual a gente usando esses pulos. Aí vem de quê? De novo lugar. Cabeça pra frente e cabeça pra cima. Ixi. Mas vai recolar a minha bola de novo, uma perda dessa. Aí tem sorte, viu? Sorte foi de um. Fechando o jogo e ele tá reolando. Que era pra ter a camada. Mas é o outro bicho. Ele sempre vai usar esse negócio. Pronto. Que fico. A tua sorte dessa coisa. Sorte? Foi não. Acaba chama. Bota a bola de novo. Não é verdade, né? Acaba chama o cara a bola é sorte. Sorte não. Eu tinha perdido o jogo, tu mexeu na minha bola. Pra dar chance. Pronto. Aí, vá. Ele deu pra dar chance. Não é, não? Ele não deu pra dar chance, não. Porque ele deu pra dar um bar. Aí, ó. Mas rapaz, eu perdi um jogo aí, mano. Posso perder um jogo com esse negócio? Ele voltou, foi pra dar um bar. Ele quer ver galhado. Vinha aí, seu cachimbo. Agora, agora tu tirou a... Ainda colou ainda, tá colado, né? Quase. Ele sabe da rega 9, filho. Do lado, viu, velho? Tudo do lado, pega aí. Claro. Que não vai nada. Se eu me suicidar... Pega aí, tudo que você fez. Você deu assim. Eu gosto igual o pai em mim. Tá no suco. Vai pra casinha. Tá no suco de mim. É, ele vai dormir, não. Tô tudo nada, galera. Ah, meu pai. Ô, mano, cagou.